Eu guardo Eu guardo os pecados meus Na vida como um tormento Já não sei falar com Deus Já não rezo há tanto tempo Já não sei falar com Deus Já não rezo há tanto tempo Às vezes sofri com incisão Se são pecados mortais Quando de Deus eu preciso Ele não me fala mais Quando de Deus eu preciso Ele não me fala mais Se não é pecado amar E se o fato é a oração Então eu rezo a cantar E de Deus tenho perdão Então eu rezo a cantar E de Deus tenho perdão Muitos não são capazes De encarar os seus pecados Eu com Deus já fiz as pazes Paguei os todos em fardos Eu com Deus já fiz as pazes Paguei os todos em fardos Eu com Deus já fiz as pazes Eu com Deus já fiz as pazes Paguei os todos em fardos Eu com Deus já fiz as pazes E a coroa